e onde o discord fica instalado esse aqui vai ser o tema do vídeo de hoje então aí você já deixa aquele like se inscreve aí e vamos descobrir onde esse programa tá na verdade é bem simples de você tá descobrindo ou você vai na sua área de trabalho ou você vem no menu iniciar procura o discord aqui aqui feito isso clique com o botão direito e vai em propriedades aí tá Oi e agora nessa janela que aparece você vai aqui e abrir local do arquivo o meu tá em inglês mas é bem parecido Oi e aqui você vai estar aí achando o pá você vai estar achando aí a pasta que o seu discord está instalado aqui tem várias informações para quem quiser tá mexendo aí com alguma coisa é aqui que fica tá app data local discord basicamente essa é a maneira mais fácil de você achar então onde ele tá então é isso aí essa foi a dica de hoje valeu falou e até mais